Adorei a convocação do Ramon. Do Rafael Veiga, incrivelmente maravilhoso. Porque pra mim é o melhor 10 do país. Do Rony, pela disposição, pelos gols, pelas libertadores. Do Robert e Renan do Corinthians, porque é futuro. Acho que o Martinelli poderia ir, o Pedro também poderia ir. Mas é uma visão dele e tem que respeitar. Micael, goleiro do Atlético também, muito bom. Imagina. Já mostra uma visão diferente da CBF. Gostei do Andrei, que era do Vasco. Uma baita convocação. Espero que continue assim. E outra coisa, olha só a visão do Messi, da seleção argentina. O Neymar tá fora porque tá machucado. O Messi foi campeão do mundo, voltou pro Paris Saint-Germain. Jogou o primeiro jogo da Liga dos Campeões. Vai jogar o segundo e tá na primeira convocação depois de ser campeão do mundo. O Messi é pico ou não? Pro Tite não, porque nunca disse e nunca votou nele como o melhor jogador do mundo.